O que é isso? Olhando pra trás eu me lembro, o tempo eu vindo, eu faço breast, capacidade de fases e aldeus Uou, 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 de peça em peça eu já fazia virar Uou, 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 de peça em peça eu já fazia virar Uou, 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 de peça em peça eu já fazia virar Uou, 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 moreこう So, o íjão Tem grand archives no chefe, que era a única coisa que eu vejo Mas eu fora que eu dijão Foi vindo hoje em dia, mandou a faca pra me definir E agora só vou trabalhar com o parede Dois tiros para o mar Que levanta são as embaldes e os saltam As que se foram ou foram pegos no rádio Tá achando eu te encontro, é doce no lado É fácil, tocando um tiro no carro Yeah, 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 parece um quadro de tal Yeah, 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 só mais uma casa loucada Nossa, eu não tô loucada, eu te me ensino a parada Eu te abraço, eu te abraço, eu te abraço Vindo hoje em dia, vindo hoje em dia Conheci o marido do meu país, tá me aqui Tô me derrubando e a minha, vou pensar Só que eles estão em mim, agora eu tô de barra Eu tô tomando lixo, eu tô bem Quem me coloca, me manda de filho Tua tensão em mim, mas eu sei que eles estão por escadinha Tua tensão em mim, agora eu tô passando para a minha Tua tensão em mim, agora eu tô passando para a minha Tua tensão em mim, agora eu tô O marido do meu país, você está ma это O marido do meu país, vem de bom Yeah, 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 yeah Neste mundo é que significa Vai bater em torno Você pode pôr uma bolha De uma bolha De uma bolha Mas agitmbos E você que vai agitar Na uma bola Da uma alta Ela vai agita O que eu que vou Vou dar uma bolha Eu nunca sou G посbalagem Agora eu estou Nunca Eu sou Eu não te quero Fora Eu não 하hhh Eu não te quero Para eu se Eu não te quero O que é o que é o que é o que é?